É porque hoje é domingão, não sou Fábio Assunção Mas eu vou ficar loucão, eu não quero nem saber Depois vou fazer o quê? Mete, 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 mete Mete, mete, mete Eu me dança com você Mete, mete, mete Eu me dança com você Mete, mete Dá a mão minha, vá, me dança, vá Daquele jeito tá, daquele jeito vem Mas tem um trança, mete Mete, mete, mete Chegou final de semana Ela quer beber Chegou final de semana É dia de beber Sexta, sábado, domingo É dia de beber Chegou final de semana É dia de beber O que é de sabatão, não sou Fábio Assunção Mas eu vou ficar loucão, eu não quero nem saber Depois vou fazer o quê? Mete, mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete Eu me dança com você Mete, mete Mete, mete Mete, mete Tá amanhã, vá, me dança, vá Daquele jeito tá, daquele jeito vem Daquele jeito é, é, é Mete, mete Mete, mete Você dança com você Mete, mete Mete, mete Você dança com você Mete, mete Lembinho MP3.net Porque hoje é sabadão Tô curtindo a invasão Na frente do faredão Eu não quero nem saber Depois vou fazer o quê? Mete, mete Mete, mete Mete, mete Mete, mete Você dança com você Mete, mete Mete, mete Vou amanhã, vá, me dança, vá Daquele jeito tá, daquele jeito vem distorção Cisão Vá, vá, vá Mete, mete Tá comendo água, vai fazer o que? Ah, depois vai fazer o que? Mete, 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 vá manhã, vá, vem pra lá, até o chão, Vai, até o seu bebê, até o seu delícia, consta-ção, tensão, Suíde a minha banda, 9355, BMM, HMJ Produção, Doutor Pedro da Mata, o eletista estorado E me contrate, vou invadir a sua cidade Essa é a equilibração É mais ruim, não tem jeito Vai segurando Pesado, né ladrão? Pesado, ladrão Quando ela chega no baile Uma louca enlouquece Quando ela chega no baile Uma louca enlouquece Ela bebe, ela bebe, ela bebe E depois desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Quando ela chega no baile Uma louca enlouquece Quando ela chega no baile Uma louca enlouquece Ela bebe, ela bebe, ela bebe E depois desce Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce 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 Desce Pesada, pesada, pesada Desce, 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 maloca enlouquece. Desce, 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 desce. Limpinho mp3.net Pega a cabeça mais uma vez, ó. Chega no baile, uma louca enlouquece. E quando ela chega no baile, uma louca enlouquece. Ela bebe, ela bebe, ela bebe e depois desce. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce Desce, desce, mon stellt Desce, desce, desce Ela bebe, ela bebe, ela bebe Depois desce, desce, desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, 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 desce Vamos, e até o chão, bebê! Desce, 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 desce Suiga, minha banda HMJ Produções HMJ Produções Ligue e contrate Só de eles Só do biruta Na frente do paredão A novinha se acaba Na frente do birutão A novinha se acaba Vai cavalar Vai cavalar zulürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürür Lipinho MP3.lete Na frente do paredão, a novinha se acaba Na frente do birudão, a novinha se acaba Vai cavalar, 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 cavalar Vai cavalar, 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 cavalar Vai cavalar, cabeça urbana Vai cavalar, cavalar, cavalar Vai cavar, galera de tiga Vai cavalar, cavalar, meu nordeste Vai cavalar, 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 cavalar Ela se acaba na frente do paredão Se acaba ao som do birudão Vai cavalar no chão, vai cavalar no chão Vai cavar, meu manquinho Vai cavalar no chão, vai cavalar Vai cavalar, meu cavalar Tá ligado, porra? Sempre tem aquela novinha que anda toda alinhada Metendo dança, não quer saber de nada Ela tá de lá metendo dança, maluqueiro Tá de lá, bicho Vai cavalar, 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 cavalar Vai cavalar, cavalar, cavalar Vai cavalar, cavalar, vai cavalar Vai cavalar, cavalar, cavalar Vai cavalar, cavalar, vai cavalar Vai cavalar, cavalar Vai cavalar, cavalar Vai cavalar, cavalar Vai cavalar, cavalar É só você sentar o dedo no volume Ao som da invasão do birutão Que você vai ver sabe o que? Vai cavalar no chão 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 Vai cavalar gostosa Delícia Vai cavalar no chão Vai cavalar no chão Galera da ilha de Maré Ilha de Magritte Ilha de Caravela Vai cavalar Cavalar Praia do meio Praia do canta caro Vai cavalar Minha boa viagem Vai cavalar A ribeira Vai cavalar Minha cidade baixa Eita caralho Metade estrela Cavalar Suiga minha banda Do 23 e 25 Bebe a minha via HMJ Produções Do Topedo da Mata Vídeo de Sestourado Meu Pernambuco é escoxa A Sara Montanha Tu gosta do murrinho, né? Tu gosta do murrinho, ladrô, né? Tu gosta do murrinho, né? Tu gosta do murrinho, na costelinha Tu gosta do murrinho, né? Essa é a música das ilhas Ai, 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 segura aí Ai, 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 segura aí Toma um murrinho, toma uma botadinha Toma um murrinho, toma uma botadinha Dá cabeça mais uma vez, ó Tu gosta do murrinho, né? Tu gosta do murrinho, na toninha Tu gosta do murrinho, né? Na costelinha, tu gosta do murrinho, né? O murrinho do amor, aquele murrinho do prazer Toma um murrinho, toma uma botadinha Toma um burrinho, 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 toma uma botadinha Toma uma botadinha, meu avô, meu avô Socor, socor, meteu, meteu, socor, socor Esse é o passinho das ilhas Socor, 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 meteu, meteu, socor, socor, socor É agora, ó, ó, ó Toma um burrinho, toma uma botadinha Toma um burrinho, toma uma botadinha Toma um burrinho, toma uma botadinha Toma uma botadinha Toma uma botadinha Toma um burrinho, toma uma botadinha Toma um burrinho, toma uma botadinha 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 Toma botadinha, toma laduninha, toma ladunão, toma ladunão, toma que tomar, toma que tomar Toma botadinha, toma botadinha Suiga minha banda, 925, minha, minha, minha HMJ Produções HMJ Produções Vem que contraste, eu adoro a faculdade, sem equipação Ai, gostoso Vou te levar pra jantar, vou te fazer de sobremesa Vou te levar pra jantar, vou te fazer de sobremesa Vou te comer na mesa, vou te comer na mesa Vou te comer na mesa, vou te fazer de sobremesa Vou te comer na mesa, vou te comer na mesa Vou te levar pra minha casa, mas não entre em desespero Vou te comer no banheiro Vou te comer no banheiro Vou te comer no banheiro Debaixo do chuveiro Vou te comer no banheiro Vou te comer no banheiro Vou te comer no banheiro Não adianta nem tu bota essa calcinha Nem tu bota essa calcinha Vou te comer na cozinha Vou te comer na cozinha Em cima da pia Vou te comer na cozinha Ai bebê Em cima da pia Vou te comer na cozinha Ai, ai, ai Eita, cara